O Brasil, tirando e pegando o Senado, o povo tem um portado, Brasil, 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 Brasil. O Brasil, tirando e pegando o Senado, o povo tem um portado, Brasil, 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 pra mim, pra mim Brasil, é um pouquinho que não se enganar Esse Brasil que não vai ter perdido Isso aí! Brasil, pra mim Brasil, pra mim